Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco de Fortnite. A gente já fez alguns vídeos hoje mostrando a atualização da quarta temporada. Na verdade a gente fez três vídeos, um mostrando o trailer oficial da quarta temporada, o outro mostrando todos os itens que já chegaram no passe de batalha, e também uma gameplay mostrando a gente descendo aonde o meteoro caiu e destruiu o que foi no depósito. Então se você não viu esses vídeos, eu vou deixar um card aqui em cima, você pode clicar e assistir todos eles, ok? E nesse vídeo aqui galera, eu quero mostrar pra vocês o que encontraram nos arquivos do jogo. A galera que mexe com essas coisas consegue entrar nos arquivos do jogo depois de uma atualização e encontrar skins, imagens de skins que vão chegar no jogo ainda. Então isso aqui é um vazamento já que a gente vai ter de skins que vão chegar em breve dentro do jogo, tá? Tô colocando aí na tela pra vocês então. As duas primeiras skins são Light Show, que ela é incomum, e também Night Light, incomum. Então você tem aí os dois personagens, tanto masculino como feminino, com essas roupas aí que parecem de festa, né? Aquelas festas com uma iluminação glow, acho que se chama, né? Posso tá falando besteira, mas parece alguma coisa relacionada com isso. Eu achei bem interessante, na minha opinião, desse vazamento. É uma das melhores e vocês vão ver o porquê. Eu achei a mais diferenciada, né? E eu também gosto de skins bem coloridas assim. Então eu curti bastante essas duas skins. Espero que venha pro jogo logo, pra eu poder pegar uma delas. Então vamos passar pras próximas aqui. As outras duas que vazaram foi a Cromo e também Diecast, que eu não sei o que significa, mas a Cromo eu consegui traduzir. Bem legal, galera. Ó o personagem todo prateado, né? Até parece um super-herói, alguma coisa relacionada. Eu curti também, galera. Talvez eu pegue alguma delas também, se vier bem baratinho, né? Mas ainda as anteriores são mais legais, na minha opinião. Passando pras próximas aqui, temos Abstrato, uma skin épica e Trailblazer. Uma que é bem legal, que Trailblazer eu acho que é pioneira, né? Até vou dar uma olhada aqui no Google. É pioneiro, alguma coisa assim. E Abstrato é abstrato, né? Nesse passo de batalha a gente recebeu, já dando um pouco de spoiler, uma skin feminina de pintura, de grafite, uma grafiteira. Também tem ali umas animações, tipo, pra descer, né? O rastro com tinta, tem também a picareta e tal. Então ficou bem interessante. Eu quero essa skin aqui, com certeza. Quero também a feminina que saiu no passe de batalha. Se você não viu o vídeo, tá no card aqui, ok? E a pioneira também, bem legal, cara. As duas, bem interessantes. Por enquanto, as primeiras que eu mostrei, e essas duas aqui, são as minhas preferidas. E a Cromo, pego se vier baratinho, mas não quero tanto assim como essas aqui. Temos também aqui o Bombardeiro Royal. E ele também tem uma nova picareta, Glow Stick. E interessante, né, galera? Era legal poder ver ele completo, né? Pena que a gente só tem a parte de cima nesse vazamento. Mas tá aí a imagem dele, nova skin também chegando. Tem também o rolo renegado. Aqui a nova picaretinha pra você pegar o seu material. Tem também, tem Dyerizer. Não sei como é que se fala isso, meio complicado. No inglês não é tão bom. Mas tá aí também tem outra picareta pra vocês. Temos aqui uma outra também. Parece um monte de míssil ali na frente. Persuader, o nome dela. E também tem Glow Rider, que é pra você, seu paraquedas pra poder descer. Bem legal também, vazado aí. Tem também outros dois paraquedas. Esses não tão legais como o último. Gostei mais do Glow. E também tivemos duas mochilas. Tem a Tag Bag e True North. Duas mochilas muito legais. Curti demais a da pintura. Vai combinar muito com as skins. Então, galera, vazou todas essas skins, todas essas picaretas, todas essas mochilas pra gente. Essas novidades aqui que vão chegar em breve no Fortnite. E lembrando, galera, tudo que sai de novidade aqui, vazou alguma coisa, vazou skin nova, vazou informação nova. A gente vai trazer aqui super rápido. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos. Mostra pra ele que a Central tá cobrindo agora o Fortnite. E vamos fazer crescer o quadro aqui no canal, ok? Se você tiver alguma opinião sobre o quadro, comenta aqui. Se não estiver gostando de alguma coisa. Se quiser que a gente acrescente coisas no quadro, dê sua opinião aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui se for novo, deixa o like e até o próximo vídeo. Tô indo nessa então. Valeu, fui!